Você sabia que o Windows tem um menu dedicado especificamente para as configurações da placa de vídeo do seu PC? Ou seja, se você tem uma placa de vídeo dedicada no seu computador, você tem como configurar vários recursos dela para que você tenha a melhor performance possível em tudo que você faz no seu PC que usa a parte gráfica. E é isso que eu vou mostrar para você no vídeo de hoje, logo depois da viagem. Então não vai embora, que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec. Não se esqueça de dar o like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera tornar esse membro aqui do Sérgio Tec, pois eu vou fazer uma imensa questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse motor e gente bonita aqui que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec. Então pessoal, vamos lá gente. O Windows 11, ele vem com alguns recursos bem legais, alguns desses recursos também existem lá no Windows 10 também, então se você usa o 10, tenta ver se você acha alguns desses recursos lá. Mas ele tem algumas coisas legais que são para você, para que ele trabalhe melhor com a placa de vídeo e às vezes alguns desses recursos vêm desativados por padrão. Aqui no meu caso, por exemplo, quando eu formato ali o meu PC, eu tenho que ativar de volta alguns deles, que eu não sei por que cargas d'água eles vêm desativados para mim, às vezes para você pode ser que não, mas para mim chega. Então é uma coisa legal para a gente ficar atento e para a gente poder olhar. O Windows, ele tem algumas coisas que ele melhora bastante a performance da placa de vídeo. Se tem algum software que você usa, sei lá, que mexe com edição de vídeo, alguma coisa assim, 3D ou jogos mesmo, você tem até como configurar a placa de vídeo para que quando você for usar aquele software, ele use o máximo de potência que a placa de vídeo tem para oferecer. É uma coisa legal que tem no Windows que às vezes não funciona bem se ela for feita automaticamente. Então é legal a gente saber onde essas configurações ficam, para que caso algum jogo ou algum software não funcione da maneira que você queria na parte de performance, você poder falar ali para o Windows assim, está vendo aquele software ali? Eu quero que você use 100% da placa de vídeo nele quando ele estiver aberto. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então eu estou aqui com a minha área de trabalho aqui. E como é que a gente chega nessa tela? Ele tem um segredinho para você chegar nele bem mais rápido. Você simplesmente abre aqui o menu iniciar. Deixa eu até dar um zoom aqui, está muito pequeno isso aqui, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece também. Vamos pegar aqui no menu aqui, cadê? Aqui. Você vai abrir aqui o menu iniciar e você vai digitar assim, GPU. G de gato, P de pátria, sei lá, U de universo. GPU. E você vai ver que aqui, ele já vai mostrar essa configuração aqui para a gente. Configurações de elementos gráficos do Windows. É só você clicar aqui, ó. Na hora que você clicar aqui, ele vai abrir para você essa telinha aqui, ó. Que são a... Que ele vai estar em sistema, tela. Deixa eu até diminuir um pouquinho agora que eu acho que ficou muito grande, né? Aqui, ó. Ele fica em sistema, tela, elementos gráficos, né? Que ele fica aqui nessa aba aqui de sistema. E aqui, olha só que legal. Ele tem aqui a parte de vídeo e ele tem aqui todos os softwares que você tem no seu PC. E ele vai... E isso que ele coloca aqui, ele vai colocando mais ou menos automaticamente. Então, dependendo de como o Windows entende que vai, no caso, lá funcionar algum software que você tenha, ele já tenta pôr assim mais ou menos como ele quer que funcione, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu for jogar esse joguinho aqui, ó. Se eu for jogar aqui o Elden Ring aqui lá, por exemplo. Ele já entendeu que quando for jogar o Elden Ring, ele deve colocar a GPU no seu alto desempenho. Se você clica em cima dele, ó. Você vê que tem aqui opções, tá vendo? Aí quando tem aqui opções, aqui na parte automática aqui do Windows, ele já tá entendendo que ele vai pôr em alto desempenho. Mas vamos supor que ele não tivesse ou se eu não quisesse que ele ficasse em alto desempenho. Aí você tem aqui, ó. Eu posso pôr no modo de economia de energia. Posso pôr no modo alto desempenho também. E posso colocar também outros recursos que eu não quero que ele use. Vamos, porque eu não quero que ele use o HDR automático quando eu for usar o Elden Ring. Eu posso deixar aqui ele, no caso aqui, ativado. Salvo aqui e ele nunca vai usar o HDR automático. Quando eu for jogar o Elden Ring, eu comi amendoim hoje, gente. Eu arranhei a minha garganta e tá uma desgrama. Peraí que eu vou tomar água pra dar uma lubrificada aqui. Hoje tá outro. Fora que o tempo está extremamente cedo, que a minha garganta não aguenta. Mas tem essas coisas legais que a gente tem pra gente fazer. Nas configurações do próprio Windows. E muita gente não sabe que elas existem. Você pode fazer com qualquer outra coisa. Aqui lá, por exemplo, quando eu vejo aqui o arquivo. Quando eu abro o software lá do Windows. Que é aquele Media Player dele, né? Que é pra você ver vídeo e foto e música. Se eu quiser pôr pra ele usar o modo de alto desempenho, eu posso. Então vamos supor que toda vez que você vai abrir um vídeo aí no seu PC. E ele fica engasgando, fica meio lerdo. E você não entende porquê. Dá uma olhadinha nessa configuração aqui. Se o software que você usa pra você ver o vídeo. Se ele tá aqui na economia de energia. Se ele estiver na economia lá de energia. Experimenta pôr no modo de alto desempenho. Pra ver se desse jeito o vídeo roda melhor. Você pode fazer isso com o seu navegador também. Aí o Google Chrome, o Firefox também. Caso o vídeo aqui no YouTube engasgue, coisas assim. Tem como você fazer isso. Teoricamente é pro Windows fazer isso sozinho. O próprio Windows entende já. Olha, o cara tá jogando aqui pô. O cara precisa ter performance aqui. Então na maioria das vezes funciona bem. Quando deixa o Windows fazer isso automaticamente. Mas tem vezes que não. E é nessa hora que é bom você saber onde que você mexe aqui. Pra que você configure ele direitinho. Mas nessa parte de cima aqui. Que é onde fica as coisas mais legais. Tá vendo aqui que tem aqui ó. Configurações padrão. Você tem esse botãozinho aqui. Que chama alterar configurações de gráfico padrão. E você clica aqui ó. E aqui algumas coisas podem estar desativadas pra vocês. Então é legal que tem como vocês configurarem isso aqui ó. E isso aqui pra mim sempre vem desativado por padrão. Não sei por que cargas d'água. Aí eu tenho que ativar isso aqui toda vez que eu formato Windows. Que é o agendamento acelerado por hardware. Ele melhora ele melhora bastante a performance da nossa placa de vídeo. E ele reduz a latência também. Tanto que toda vez que quando você ativa esse recurso pela primeira vez. Você precisa reiniciar o Windows. Pra que ele realmente funcione. Pra que ele funcione corretamente. Então se ele estiver desativado aí no seu PC. Na hora que você ativá-lo aqui. Você precisa reiniciar o Windows até que ele funcione perfeitamente tá. Taxa de atualização variável. Então se você tem um jogo que ele tem altas taxas de quadro. Coisas assim. É legal que você deixe esse recurso aqui também ativado. Pra que o jogo use melhor a placa de vídeo que você tem. E não só a placa de vídeo também. Se você tem lá um monitor que é de alto desempenho. 120 Hz. 144 Hz. 200 lava-pedrada Hz. É legal você deixar esse recurso aqui também ativado. Até se você usa aquele recurso que é da NVIDIA. Que é o FreeSync. Ou o G-Sync. Que é o da NVIDIA. O FreeSync é da AMD. Então eles trabalham juntos também. Então é legal você ter isso daqui também. Otimizações para jogos em janela. Então se você joga. Então aqui no meu aqui. Tá até ativado aqui. Que eu nem consigo desativá-lo aqui por enquanto. Se você não joga em tela cheia. Porque o Windows ele geralmente entende. Que tudo que tá em tela cheia. Então se você coloca um vídeo que toma a tela inteira. Aí do seu PC. Ele manda toda a performance que ele tem. Para aquela tela cheia. Mas se você tá jogando um jogo aí. E ele não tá em tela cheia. Às vezes ele não entende. Que ele tem que mandar performance. Para aquela janelinha que tá executando o jogo. Então pra isso. Você tem esse botão aqui. Que ele força o Windows a entender. Que a mesma janelinha. Você tá jogando um negócio pesado. Que ele precisa ter a performance da placa de vídeo. Então isso aqui também é legal. E se você tiver aí um monitor que ele tem HDR. Você tem aqui a opção que é o HDR automático. Que ele transforma qualquer conteúdo que você tenha no seu PC. Em HDR. Ou seja, ele funciona muito bem. Principalmente com jogos que não tem HDR nele. Então ele transforma aquele jogo em HDR. E ele faz um efeito muito bonito mesmo. Tem muito jogo, pra vocês terem ideia. Que ele foi feito com HDR. E o HDR nativo do jogo não fica tão bonito. Quanto esse que o Windows faz em cima do jogo. Então é bem legal a gente ter esse recurso aqui também ativado. Se você tiver aí uma tela que dá suporte pra HDR. Então se o seu computador, se o seu monitor tem suporte a HDR. Deixa isso aqui ativado. Que ele melhora bastante pra você também. Então gente, são coisas bem legais que tem aqui no Windows. E muita gente não sabe que elas existem. E eu achei legal fazer um vídeo falando disso pra vocês. Alguns desses recursos aqui funcionam também no Windows 10. Então dá uma olhadinha depois se você tá usando o Windows 10. Que tem muitas... Que alguns desses recursos aqui existem nele também. Então dá pra você também configurar certinho. E isso aqui é legal. Pra caso você tenha algum software que ele não tá funcionando. Exatamente como ele deveria estar com a sua placa de vídeo. Você vem aqui e você ativa isso. Eu tive um bug. Foi uma vez com o jogo do Sonic. Eu acho que era Sonic All Star Racing. Acho o nome do jogo. É um jogo de kart do Sonic lá. Que ele é bem bonitinho até. E o jogo tinha umas horas que ele caía pra 30 quadros. Eu não sabia porquê. E eu olhava o uso da placa de vídeo. E a placa de vídeo tava com 10% de uso. E aí eu falava. Mas que caramba que tá acontecendo aqui. Tá ruim esse negócio aqui, né? E aí eu vi que aqui no Windows ele tava funcionando no modo de economia de energia. Aí na hora que eu no caso lá. Que eu no caso né. Deixei ele no modo de desempenho. Pronto. Acabou o problema. Nunca mais o jogo chegou a rodar com 30 frames. Ficava lá. Ficava a mais de 100 quadros direto o tempo inteiro. E eu não tinha mais problema daquela lagada que ficava no jogo. Então era só ter mexido aqui no Windows. Então é isso aqui já aconteceu com outros jogos também, tá? Mas esse é só um exemplo que eu dei aqui pra vocês. Então se você aí tem um jogo que ele fica meio zoado aí no Windows. Que você acha que ele não tá funcionando certinho. Dá uma mexidinha nessa parte aqui do Windows aqui. Que você pode configurá-lo pra que ele use melhor a sua placa de vídeo. Dentro do driver de vídeo também. Tanto da AMD quanto da Nvidia. Também tem esse recurso aqui, tá? Mas se você deixar isso ativado no driver. Mas o Windows se esmar que ele vai deixar aquele software ou aquele jogo. No modo de economia, de energia, não tem o que resolva. Você tem que mexer no Windows aqui pra que ele... Nessas configurações que eu mostrei pra vocês aqui. Pra que ele funcione certinho no modo de alto desempenho. Caso ele precise, entendeu gente? Então é legal vocês pelo menos saberem que existe isso dentro aqui do Windows. Eu tô fazendo alguns vídeos aqui. Mostrando algumas coisas que tem aqui no Windows. Que muita gente não sabe que existem. Mas que é bom a gente saber onde que elas ficam e como que elas funcionam. Por causa de você ter algum problema aí na sua vida. E eu já fiz uma vez, já faz uns dois anos até que eu fiz um falando sobre Bluetooth. E até hoje, quase todo dia alguém comenta naquele vídeo ali. Que tava tendo bug ali no Bluetooth. E depois que viu aquele vídeo nunca mais teve dor de cabeça. Então quem sabe esse aqui também não vai ser um daqueles vídeos que vai resolver o seu problema. Quando você tiver algum bug aí com a sua placa de vídeo aí no Windows. Tá bom pessoal? Mas eu quero saber se você sabia desses recursos escondidos aqui no Windows. Se você já mexeu nele. Se você já precisou entrar aqui alguma vez na vida pra que ele funcionasse certinho. Escreva depois de baixo aqui nos comentários. Que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal. Tá bom pessoal? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite. Inscreva-se aqui no Sérgio Tecnico. Não se esqueça de dar um like no vídeo pra dar uma força pro trabalho que eu faço aqui no canal. Com muito carinho pra todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal. Quisere, você puder me ajudar mais ainda. Pra que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal. Considerar tornar-se membro aqui do Sérgio Tecnico. Porque eu vou fazer a questão de colocar o seu nome. E a sua foto aqui na tela. Eu junto com esse montão de gente bonita aqui. Que são os membros aqui do canal. Pra mostrar pra todo mundo. Um carinho. E a força enorme que vocês venham dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tecnico. Tá bom pessoal? Posto vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã. E eu espero do fundo do meu coração. Veros aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser. Amanhã. Então pessoal, abração pra todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem. Que vocês fiquem com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouquinho no vídeo das 11 horas da manhã. Tchau, tchau pessoal. Tchau. Tchau.